E o Evandro? Tem treta com o Evandro? Não, é porque é o seguinte, o Evandro participou da Minha Fazenda, né? E tiveram episódios extremamente problemáticos, mas assim, problemáticos nível... Rádio. Cadeia, nível rádio. Cadeia? Cadeia? É. Cadeia na TV? Além disso, né, o Evandro se utilizou da religião dele pra falar assim, Ah, eu não gosto da Gabi Prado. Ele falou, isso tá lá, entendeu? Se pedir pra recortar nas fitas. Vamos ver. É. Mas o Evandro é uma pessoa... Ele falou assim, vou fazer uma macumba aqui pra Gabi passar mal, ela não vai conseguir andar amanhã. E eu estou preocupada. Mas zoeira dele. Zoeira, piada. Não foi, né? Ele fez dentro da fazenda, ele fez macumba, matou a galinha da fazenda lá. É, não tem, cara. Então, se você invoca o outro espírito... Deixa eu te falar, o Evandro é um cara tão gente fino. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da... Hoje uma presença ilustre, encantadora, eu diria, pra você. Tá aqui a Ana Paula Renaud, o Facebook dela, o Twitter também, Ana Paula Renaud. Esse talento da televisão, do SBT, do Big Brother, das redes sociais. Essa menina que é advogada e tal, e tá na comunicação. Ele tava apresentando o programa no SBT, que é o programa da tarde. E a gente tá falando do Evandro, que trabalhou aqui com a gente, é uma pessoa doce. Maravilhosa. Maravilhosa, mas zoeira. Ó, escutei risadas nos bastidores. Do quê? Quem? Na hora que você falou doce. Mas é, pô. Existem controvérsias. Não, mas assim, gente, é porque isso não foi passado no Record, né? Então teve o episódio do Evandro se utilizar da própria religião pra fazer mal pra Gabi Prado, né? Isso foi... Ele chegou a falar, só que eles cortaram, e tem imagens. Imagina, o Evandro não faz mal nem doce. Não é doce. Mas ele foi extremamente racista com a Luane, sim. A Luane era a única participante mulher negra do programa, e ela chegou a entrar em depressão... Imagina que o Evandro é racista. Nossa, sim. Mas da onde tiraram isso? Mas aconteceu. Aconteceu. Mas isso tá muito zoado, tá muito louca essa história. Não tá, aconteceu. Ele falou do cabelo dela, perguntou se o cabelo dela lavava. Ele chegou pra ela, a menina trabalhava o tempo inteiro, lavava o banheiro, arrumava o quarto, varria a sala. Na hora que ela sentava pra descansar, ele virava pra ela e falava assim, ó, absurdo. Você está aqui descansando. Você é negra da favela, você tem que trabalhar. Tipo assim, são coisas, Emílio. Não, eu não acredito nisso. Gente, ué, não tá... Eu não acredito. Eu trabalhei com esse cara há 20 anos. Você vai falar que o Evandro é racista. Porque esses episódios aconteceram. Mas não é, mas não é. Mas então ele tem que aprender que esse tipo de comentário não cabe mais. Então, mas aí que tá a sacanagem é você acusar o cara de racista. Porque racista, racista é crime. É, exatamente. Racista é crime. E o Evandro, eu conheço ele, eu conheço as atitudes. Ele tem certeza que o cara nunca teve isso. É um cara doce, um cara bacana, um cara honesto e um cara legal. Porque eu conheço ele. Ok, que bom. Eu acho ótimo que você trabalhou e tem essa percepção dele. Mas é leviano. Não dá pra gente acusar ele como uma pessoa, né? É muito leviano. Rede social é muito leviano de você virar pro cara. O cara foi racista. É que nem o jogador lá, o jogador... Maurício do vôlei. O cara falou racista, não sei o quê. Eu acho muito leviano isso. E é ruim pra quem é acusado. Mas vem cá, Emílio. Não tem, porque o cara não tem como se defender. Ele não tá aqui pra se defender. Claro que tem. Ele vem aqui no seu programa, sabe? Tem as redes sociais. A gente tenta meios midiáticos também pra gente contar a nossa verdade. Agora o que acontece é que o Rafael Ilha, que ganhou a nossa fazenda, né? Que estávamos todos juntos nesse caldeirão aí. Ele fez um post super misógeno, homofóbico. Me chamando de hipopótamo. Ok, tô gorda. Mas não chamando de hipopótamo, que tomo o Rivotril, que fui chutada do SBT porque ninguém gosta de mim. Agora é isso. Chamando a Gabi Prado de piranha, a Perla, falando que ela é quenga. Nossa, o Ilha. É um lugar bem familiar. E sabe o que o João do Sandro, essa pessoa doce que você falou, fez? Ele comentou embaixo, assina embaixo. Assina embaixo. É, que vocês tiveram uma treta. Mas olha como é louco. Posso falar como é louco. Mas eu não falo de ninguém, tanto que eu tô aqui e respeito a sua opinião que você tem por ele. Sabe, mas assim, Evandro Santos errou, sim. Racismo é crime, sim. Assim como o Maurício também errou. Não, mas não é racista. Não. Esse cara é racista. O Rá cara é racista e ele fala do Superman lá. Ele falou que é assim embaixo. Não, o Maurício é homofobia, né? Mas não, sabe que é o mais louco. Mas acontece que eu vou ser então contra as grandes marcas, né? Porque se ele saiu do Minas Tênis Clube, né? Foi porque as marcas impuseram. Mas as marcas querem o quê? Querem vender. Mas posso pôr a bomba? Não, não, gente. Ninguém quer lacrar. Tanto que a Fiat perdeu uma porrada de... A gente vive no mundo capitalista. Se a coisa não faz mais sentido pra maioria... Exato, elas querem lucrar. Exato. Então, mas aí que aconteceu, a Fiat perdeu muita encomenda. Então quer dizer que essas pautas, essas bandeiras estão tendo sentido. Mas não tem um... Você não acha que tem um exagero nisso? Opa! Eu acho que exagero existe a partir dessa dualidade, desse extremismo. Na hora que você... Foi o que o Emílio deixou aqui bem claro. A partir do momento que você faz a cisão de uma sociedade... Sim. Que você não consegue entender que existem pautas e o conteúdo é válido. Porque são pessoas que sempre foram marginalizadas. Imagina o negro, gente. A escravidão foi ontem. Ontem. A pessoa não tinha direito a nada. Entendeu? Ela era comprada, ela era vendida. Ela era tirada do seu país e jogada no mar, entendeu? Mas ninguém defende racismo. Ninguém tá defendendo racismo. Isso aí que você... É muito fácil fazer isso. É isso que acontece com todo mundo. Porque aí... Assim como homofobia, as pessoas não podiam sair... Gente, os atores, sabe? Gays, eles não poderiam sair do armário. Porque senão eles perderiam o negro. Com todas as minorias. Mas é muito pessimista. Hoje é o contrário. Você sai do armário, você ganha. Eu entendo isso. Olha lá. Mas a questão é que se sair acusando todo mundo, se alguém fala qualquer coisa. Aí eu falo, não, você fala isso porque você é nazista. É uma luta... É uma acusação muito grave. Acusaram o Aloysio Chulapa de racista. O meu medo é assim. Às vezes tiram de contexto e a pessoa não é. E às vezes a gente fala, pô, foi racista. Você tá imputando um crime. Exato. Concorda? Eu acho que a justiça tem que... Eu vou dizer uma coisa pra você. Isso aí, sabe o que é? Chama moralismo babaca. Exato. É moralismo babaca. Essa história... É moralismo babaca. Eu acho que você rotular a pessoa é muito complicado. As marcas também fazem o moralismo babaca. E tá se ferrando. Babaca. Babaca porque a gente... Porque as marcas, as marcas, elas estão atrás do lucro, da grana e da venda. Sim, isso sempre. Então é um moralismo besta. E no futuro a gente vai falar, puta como a gente foi imbecil. E todo mundo se apropria também desse negócio, né? Claro. Eu reitero que não é besta, não é babaca. Porque, olha pra você ver, num programa, a gente... Essas pautas foram levantadas. Então, pra mim, só da gente estar aqui debatendo, já é juro. Isso. Eu sei. Mas aí vem um grupo, fala, tem algum preto aqui discutindo? É. Lugar de fala. Você não tem lugar de fala, bebê, pra falar o que você tá falando? É isso que eu tô falando. É um querendo ser mais moralista que o outro. Exatamente. É, mas se estamos debatendo o que é um assunto que é pertinente, cabe a todos nós. Porque a gente vive em comunidade. Mas e daí? Tem algum negro aqui pra discutir? Não tem. Então você não pode discutir isso. É o que fala a marca. Eu acho que num país racista, a gente tem que ser antirracista. Então só da gente defender, não vivendo a dor que eles vivem na pele, já é alguma coisa.